Eu sou o Vinícius, estou aqui no Cozinheiro Amador. Então, eu sou a Clarissa Mombelli, eu estou aqui no Cozinheiro Amador. E aí, gurizada, eu sou a Carlinhos Caneiro, vocalista da BD Obaldi, eu estou aqui no Cozinheiro Amador. Eu sou o Billy Garcia. Eu sou o JP, grafiteiro. Oi, gente, eu sou a Carol W. Oi, pessoal, eu sou a Ivana, estou aqui no Cozinheiro Amador. Eu sou a Bibiana Petec. Eu me chamo Anitta Piandes e estou aqui no Cozinheiro Amador. E aí, gurizada, eu sou o Preza dos Cartolas. Eu sou o Junior Mercado de Ubariz. Eu sou o Juan Acosta, do Plástico Vintage. Oi, eu sou o Milo Spook. Eu sou o Cidão da Leijalmas e estou aqui hoje no Cozinheiro Amador. Eu sou o Josué, da Isidoro Pilsen. E aí, galera, eu sou o Lucas Sampaio. Oi, meu nome é Rafael Koffi. Tudo bem, eu sou o Beto Silva da Gup. Eu sou o André Neto, do Cozinheiro Amador. E hoje eu estou aqui no Cozinheiro Amador. Beleza, rapaziada, eu sou o Toyo Croco. Então, eu sou o André Paz, da Kissá, se fosse. Meu nome é Katia Somman. Eu sou a Liege, estou aqui no Cozinheiro Amador. Eu sou a Tainá, filista da Chicabolacha. Eu sou o Paulo Zé, do Morro Stock. Meu nome é Iro Freiberga. Carçonetes dançantes. Nós somos a Rock de Calcinha. Eu sou o Fernando Rosa, vulgo senhor F. Oi, eu sou a Lita. Meu nome é Fred Chernobyl, eu estou no Cozinheiro Amador. Eu sou a Mary O, da banda Mary O and the Pink Flamingos. Oi, pessoal, eu sou a Júlia Bart, dos Replicantes. Meu nome é Jorge Guitzer, conhecido também como Jorjão. Eu sou o Rafa do Rapuagem. Salve, salve, pessoal. Eu sou o Pedro Petraco, da Cartolas. Meu nome é Carlos Jogbaz, eu estou no Cozinheiro Amador. Oi, eu sou a Júlia Sonderman. Eu faço a Direção de Fotografia do Cozinheiro Amador. Meu nome é Ana Ferraria, eu faço o make do programa.